Olá, tudo bem? Bem, aqui estamos nós mais uma vez para trazer para vocês um conteúdo que seja interessante, que seja relevante para que você aumente o nível de conhecimento ou quem sabe adeque o seu manejo ou a forma com que você trata as suas rosas do deserto aí na sua casa ou no seu espaço. Hoje estamos aqui com mais uma plantinha de nossa coleção que são as New Tanzânia, Nova Tanzânia. Bom, estamos diante de alguns exemplares, sendo que a maioria deles está ou com pouca folha ou sem nenhuma folha. Porém, tem uma das plantinhas que está aqui toda cheia de folhas ainda. Por que eu falo ainda? Porque nós estamos nos aproximando, nós estamos chegando ao inverno. No fim da estação que nós estamos, que é outono, é natural, é normal que as plantas comecem a promover uma troca de suas folhas e com isso elas vão ficar ou com pouca ou sem nenhuma folha. Outra coisa que acontece aqui é que nós promovemos, nós retiramos as folhas das nossas plantinhas no inverno para que não haja muita incidência de fungos, com isso menos incidência de problemas, principalmente a nossa temida podridão de raízes. Então, sempre que chega o inverno, nós fazemos uma poda foliar ou fazemos uma poda convencional em nossas plantinhas. Então, aqui nós temos alguns exemplares que vocês já devem conhecer, caso nos sigam, caso assistam os nossos vídeos, e nós vamos mostrar como eles estão para vocês e o que nós vamos fazer com cada um deles. Bom, lembro sempre que são vídeos mensais, então não existe uma mudança muito drástica entre um vídeo e outro, a não ser quando de fato há uma floração ou uma vagem, ou quem sabe algum perrengue de podridão, presença de insetos e por aí vai. Não é, pelo visto, o caso dessas pequenas, mas vamos ver então cada uma delas e vamos ver como é que elas estão. Bom, eu vou começar por essa que aqui está no centro, dá para ver que é uma plantinha, está com poucas folhas, dá para ver que começou a ter algumas brotações, a gente vem mostrando isso já em alguns vídeos, ela até alguns meses só tinha este galho central, este galho apical e começou a aparecer essas novas brotações. nós vamos ver o que vai acontecer com essa plantinha, ela está em fase de observação para que a gente venha decidir se vai podar, se não vai podar, se vai deixar esses galhos, se não vai deixar, enfim, a gente está ainda estudando o caso dessa pequena. Bom, essa pequena está com o seu caldex firme, galhos limpos, não vejo presença de patógenos, vejo algumas pequenas manchas em suas folhas, mas nada que venha me preocupar, talvez seja inclusive ácaro que nós já identificamos em outras plantinhas. O que essa planta tem, e dá para ver que ela está aqui meio que bamba, está meio torta, é que muito possivelmente nós temos aqui ao fundo do vaso raízes saindo, está vendo, dá para ver aqui. Então significa o que? Significa que essa plantinha não cabe mais neste vaso, ela precisa de um vaso maior ou precisa que eu suspenda um pouco mais o seu sistema radicular, porque se eu deixar ela como ela está, está vendo, apoiada, mas não no vaso, porém nas suas raízes, é muito possível que essas raízes venham a sofrer ferimentos e se tiver ferimentos, nós já sabemos que são portas e janelas abertas para a entrada de fungos e bactérias que quase sempre são maléficos e podem causar nessa plantinha uma podridão em suas raízes e nós não queremos isso, não é verdade? Bom, vamos deixá-la aqui de lado, vamos trazer mais uma plantinha. Bom, vamos lá. Aqui nós temos uma outra planta, situação muito parecida, algumas folhas molhadas, secas, estão já aqui em cima do pedrisco que nós colocamos no substrato, dá para ver que aqui tem alguma adubação de cobertura, dá para ver também que essa plantinha me apresenta alguns botões florais, não é? Suas folhas, deixa eu passar aqui o dedo, me apresentam aqui, eu acho que essa plantinha também está iniciando um processo de ataque de ácaro, está um pouco amareladinha, dá para ver que tem um funguinho aqui, mas nada demais. Essa planta, assim como a primeira, me apresentava só um galho, começou a bifurcar aqui em cima e aparecer uns galhos e depois começou a aparecer alguns galhos na sua parte de baixo, né? Deixa eu ver aqui embaixo, apalpando, não vou virar o vaso, tá gente, que é para não cair todo o pedrisco, mas apalpando aqui embaixo dá para ver que esta não tem raízes saindo pelos furos de drenagem, o que é um bom sinal, em outras palavras, significa que essa plantinha pode ficar aqui neste vaso durante mais algum tempo. Bom, galhos limpos, não vejo manchas, não vejo coloração diferente. Folhas, algumas estão um pouco manchadas, mas nada demais, tudo dentro da normalidade, sendo que essa daqui ainda está com alguns botões florais, nós vamos estar aguardando para ver se ela vai abrir esses botões. Uma vez que ela abre esses botões, quem sabe a gente não consegue, inclusive, polinizar esta pequena. Vamos aqui para mais uma. Bom, esta daqui já me apresenta uma situação um pouco diferente, por quê? Porque ela está sem folha nenhuma, essa daqui já caiu todas as suas folhas, como podemos ver aqui. Bom, galhos estão limpos, caldex está firme, não vejo coloração diferente, manchas ou algo parecido, não vejo ou não identifico presença de nenhum inseto, então a plantinha também está saudável, apenas com algumas folhas que foram secando e caindo aqui nos pedriscos, nós vamos retirando essa matéria orgânica, tá bom? No mais, é uma plantinha que também está saudável, nós vamos apenas aguardar a continuidade do seu desenvolvimento. Muito bem, gente, nós temos uma super novidade para vocês, nós iniciamos um ciclo de super aulas com o intuito de transformar você em um verdadeiro especialista no cultivo e cuidados com rosas do deserto. Então, nós já temos algumas aulas prontas em uma plataforma que você poderá acessar por um preço muito pequenininho e aprender tudo sobre, por exemplo, como semear e ter uma excelente taxa de germinação nas sementes das suas rosas do deserto, como fazer ou como identificar um bom substrato para que suas plantas possam crescer e se desenvolver de forma saudável. Tudo o que você precisa fazer para que a sua planta tenha uma adubação perfeita e desta forma cresça e floresça abundantemente. Então venha, conheça o nosso ciclo de super aulas, escolha uma dessas aulas que está com super desconto e torne-se um especialista no cultivo e cuidados das suas rosas do deserto. Venha, aproveite porque os preços estão imperdíveis. Bom, vamos voltar a falar sobre essas maravilhas que são as rosas do deserto. Bom, e aqui nós temos uma um pouco maior, olha só. Esta daqui também tem algumas folhas aqui no seu substrato, porém, essa me apresenta uma condição diferente. Bastante folhas tem aqui, viu gente? Bastante folhas. E ainda assim, olha só a quantidade de folhas que eu retirei aqui, tem bastante. Mas ainda assim dá para ver que ela está com muitas folhas ainda nos seus galhos, né? Esta plantinha tem uma característica bem interessante, morfológica, principalmente suas folhas, que tem esse formato de agulha. Isso é uma característica clássica das novas Tanzânia. Dá para ver que tem aqui, inclusive, alguns galhos mais novos também, né? Algumas brotações bem novinhas. É uma planta que também eu não vejo nenhum problema em seus galhos. Estão todos, né, saudáveis. Não vejo manchas, não vejo coloração diferente. Suas folhas também me apresentam aspecto muito saudável. Não vejo insetos, ou seja, é uma planta que está saudável. Deixa eu colocá-la aqui do lado. Esta é uma nova Tanzânia que tem um pouco mais de tempo. Essa planta daqui já vai completar quatro anos, né? É uma plantinha que já floriu algumas vezes, mas é interessante que a gente ainda não conseguiu polinizar. Não demos sorte de ter duas plantas florindo ao mesmo tempo, apesar de termos mais duas plantinhas deste mesmo porte, deste mesmo tamanho. Bom, estas foram ou são as nossas nova Tanzânia. Eu espero que vocês tenham gostado de rever essa pequena aqui em nosso canal. Bom, gente, vamos ficando por aqui. São vídeos mais curtos, apenas para quem acompanha essas plantinhas, mas não posso encerrar o nosso vídeo sem antes mandar beijos para você que gosta de beijos, abraços para você que prefere abraços. Se você for guloso, a gente manda beijos e abraços. Aproveito para deixar dois conteúdos aqui para que você possa assistir caso ache que seja interessante e, obviamente, que já deixe o nosso próximo encontro marcado aqui em nosso canal no lançamento de mais um de nossos vídeos ou, quem sabe, em uma de nossas lives, onde você pode vir e tirar as suas dúvidas. Ficou com algum tipo de dúvida? Teve alguma curiosidade a respeito dessas plantinhas? Venha em uma de nossas lives, pergunte, me fale, converse comigo que eu vou ter o maior prazer do mundo em lhe receber e lhe responder.